Aí! Esse é o DJ Kina, tá? Caralho! Então vamo que vamo, hein? Aí! O DJ Kina tá aí, vai novinha, olha se liga, eu digo como é Ele já tá preparado, fumado pra te fazer morrer Vai rebolando por cima, querida, vai fazendo o que você quiser Então capricha na ponta da pica, então vem na ponta do pico Vai me feita, travando com a pica, perda a atenção, cara tá aqui, tá? Dá uma trabalhada por cima, me feita até o dia clarinha Medressão, vai novinha, hoje tu senta, safada, vai Senta, relaxa no meu pau, buceta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau, buceta, passa Senta, relaxa no meu pau, buceta, passa Dinguém que na quinta toca, vai na vianda, para que caras aforda Dinguém que na quinta toca, vai na vianda, para que caras aforda Vai, senta, relaxa no meu pau, buceta, passa Senta, relaxa no meu pau, buceta, passa Hoje aproveita querida, que hoje é teu dia de sorte Vem na sequencia do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Você tá sa… Vem na sequencia do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Vem na sequencia do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Hoje eu te deixo suave Eu te deixo forte naite Vai novinha safadinha Vai no pau fazendo sacanagem O DJ Gui na toca fuma tal Não adianta novinha tu senta Representa que canal novinha Então vai de câmera lenta Caprichando pau vem senta vai Caprichando pau vem senta Mole Caprichando pau vem senta Vai o caprichando pau vem senta Vai o caprichando pau vem senta Vai o caprichando pau vem senta O DJ que na coisinha tá tocando, vai novinha pro alto se perde Olha o GW cantando pra tu, arrebentando com as periquete Vai, quem mandou? Tu senta na 17 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 Uma gosta de sucessado e a outra não Uma gosta de sucessado e as amiguinhas Uma gosta de sucessado e as novinhas se divertem Vem pra cá, vem pro futuro se o cojinho pode te verte Vai, quem mandou? Tu senta na 17 Vai, quem mandou? Tu senta na 17 Vai, quem mandou? Tu senta na 17 Brota, brota É mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão